Com grande experiência nesse tipo de trabalho, a Carolina Ibarac recebeu recentemente o convite para assumir a Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social em substituição a uma grande amiga, a Josane Gregório, que infelizmente nos deixou recentemente. Um desafio muito grande, Carolina, mas que você já conhece bem de perto, afinal de contas são 15 anos trabalhando aqui. Com certeza, Clayton. Não gostaria que tivesse sido nessa circunstância, né? Foi uma perda para a gente muito grande, todo mundo gostava muito da Agil, ela foi uma excelente profissional aqui na Secretaria, deixou um trabalho incrível e eu espero dar continuidade a esse trabalho, exerceu da melhor forma possível, honrando aí o convite que a Prefeita Cici Magalhães me fez. E eu tenho, sim, uma experiência na área já há 15 anos dentro da assistência social, então a gente vai continuar essa caminhada, lutando pelos direitos da população. Ao longo desse período, você foi gestora do Bolsa Família por várias oportunidades, você conhece com poucos esse programa aqui em Manhã Sul. Outro grande desafio, né, Carolina? Outro grande desafio, né? Sempre atendendo uma parcela vulnerável da população, que está enfrentando uma situação mesmo de pobreza, extrema pobreza, e a gente vai vencendo os desafios dia a dia. Bom, dentro dessas suas atribuições, você tem que desempenhar um papel que é cadastrar, visitar, acompanhar de perto esses programas que vêm do governo, e um deles agora está em evidência que é o Bolsa Merenda. É um valor pequeno, mas muito significativo para famílias que estão dentro dessa esfera de pobreza que você se referia. E vocês estão aqui em Manhã Sul criando um mecanismo para que haja uma distribuição dessa importância para essas pessoas. Como está sendo desenvolvido isso? Então, nós fizemos uma parceria muito bacana com a secretária de Educação, a Maísa, e com a diretora da superintendência, a Vitória Magalhães. Foi um pedido especial da Sissi, porque não é obrigação da assistência prestar o cadastramento dessas famílias. Mas, como nós sabemos que é uma parcela que tem pouco acesso a computadores, acesso à internet, a prefeita Sissi entendeu que seria importante viabilizarmos esse cadastro para que essas pessoas não fiquem sem receber o benefício a que tem direito. Muitas dessas crianças são estudantes da rede estadual de educação. Aliás, esse é um programa do governo do estado, né? Isso, é um programa do governo do estado, que vai atender crianças que estejam matriculadas nas escolas estaduais, adultos também que estejam matriculados no EJA, e que tenham já o cadastro único com um perfil de renda de até R$ 89,00 por pessoa, que é onde a gente considera extrema pobreza. E para essas pessoas terem acesso a isso, você estava explicando para a gente que existe a sua parceria com a Superintendência Regional de Ensino, com a própria Secretaria Municipal de Educação, e já existe até uma escala de atendimento para as escolas, né? Sim, juntamente com os diretores estaduais, nós organizamos um cronograma onde a van do cadastro único irá se estacionar próximo a cada escola e fazer o atendimento dessas famílias, porque é preciso realizar um cadastro no aplicativo PagSeguro. Então, como demandam uma certa habilidade, nós vamos enviar os técnicos para estar atendendo essas famílias com todo o cuidado de máscara e distanciamento. E por ser fora, no ambiente aberto, esse distanciamento vai ser mais fácil de ser realizado, e é claro, é importante a gente também fazer essa recomendação às famílias que possam ir devidamente protegidas, né? Exatamente. A pessoa tem que ir munida de que documento? Então, nós estamos solicitando que vá apenas o responsável, tá? Não precisa levar a criança, não. Não precisa, não precisa levar a criança que estuda, dê preferência, deixá-las em casa para a gente evitar os riscos, né? E elas precisam levar CPF, carteira de identidade e uma conta de luz recente. E além disso, claro, o cadastro dela escolar, ele já vai vir por parte da própria escola, para dinamizar esse risco. Isso, nós já temos um link da CEDESE e uma listagem. Então, nós podemos digitar o CPF dessa família, que o sistema já fornece para a gente a informação se essa família está sendo contemplada ou não, ou tem a listagem que a CEDESE também enviou com as famílias. Lembrando que é o máximo de três benefícios por família. Então, se forem quatro crianças matriculadas dessa mãe na escola, vai receber por três, apenas. É importante dizer que esse recurso do governo do estado, ele é repassado justamente porque, nesse momento, a gente não está tendo as aulas presenciais e a merenda escolar, que é um direito de todo mundo e é fornecida, ela não está sendo fornecida e é exatamente esse recurso que é transferido para as famílias, né? Exatamente. Outro pedido da CEDESE e dos diretores das escolas estaduais é que os alunos tenham comprometimento com as aulas que estão sendo ofertadas agora, de forma virtual, que eles se comprometam com os trabalhos, porque isso é importante para não quebrar esse vínculo com a escola. Então, assim, que eles mantenham mesmo essa dinâmica de estar acompanhando as aulas. Obrigado pelas informações.